Oi, bicho, bovente, ó Eu canto em ano que eu ganho meu coração Nós tamo no baile, balando ao sul da melhor união Eu quero lutar com tu 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 Cadê o outro? Ô, bicho, bovente, ó Minha barba roça na coxa Minha língua faz mais que rimar na caixa Rosa é a pérola da concha Enquanto a mão aperta, o joelho relaxa Pra entrar eu tenho a chave Nos pequenos lábios te contam a senha Nós falam demais e bater a nave Esses mano verde não vira lenha Segue o baile pra esses disqueção Com o passado que é ficção Eu e a preta é nossa fracção Nosso crime, nossa fricção Enquanto o som toga se toga no espelho Lembrando quando eu ajoelho Enquanto se toga eu me toco Que teu olhar é um convite a conselho Passeio nas cruvas e orifícios Ruído nesse e outros edifícios Me cavalo no condomínio Mil modas no meu condomínio Rouba minha brisa e mata o desejo Rainha do latrocínio Me deixa louco com a ponta dos pés Bagunça meu raciocínio Bagunça meu raciocínio Bagunça meu raciocínio Tô no meu canto enquanto tu ganha o meu coração Nós tamo no baile falando O assunto é melhor união Eu quero lutar com tu Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar Lutar, lutar Lutar, lutar Lutar, lutar Lutar, lutar Falei pra ela preparar a mente Que nós ia subir alto na loucura Ela disse que era pra eu ficar ciente Que ela nunca teve medo de altura E ela pede pra eu bater na bunda dela, derramando nesse copo um drink caro que ela gosta Ela gosta do jeito que eu pego ela, ela fala que eu sou fã e é por isso que ela volta Do jeito que ela gosta, do jeito que ela aceita, ela gosta Rebolha, arrepende, é sempre a melhor forma e a gente não se aguenta É o enrolão daquele nosso anote já tá feito, então vem Cê sabe que aqui você relaxa, eu te chope enquanto o filme passa E a gente se acaba em fumaça, e a gente já tá na quinta garrafa O nosso libido se encaixa, moça, poxa que poxa Do seu corpo conheço o caminho, essa noite chapamos de vinho E no entusiasmo do orgasmo, achei que minha boca ficaria roxa Na cadência de um samba dolente, no ritmo palma da mão eu conduzo Sua banda é malemolente, sedução a canção que produzo Pele preta, perfume que uso, nesse creme o creme incluso Brilho na pele, cosméticos naturais, desse óleo eu uso e abuso Chocolate bis, 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 muito beijo, eu quis, quis, quis O serviço bis, 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 que foi bom ela diz, diz, diz Tipo as dama de Angola, Leila Lopes, ela é linda, miss, miss, miss Nosso lance daria um filme, mas não é romanzia, x, x, x Porto África e seus redutos, é Luanda, Dakar, é uma puto Nossos corpos pelados e pretos, é sinal de vida, não tamo de luto Se o sexo tem o pecado, nem se é, nem comemos o fruto Mentiras morais com nós não, porque somos putas e putos Eu to no meu canto enquanto tu ganha o meu coração Nós tamo no baile, pagando, o assunto é melhor união Eu quero lutar com tu Eu quero lutar com tu Eu quero lutar com tu Obrigado.